Eu tenho tanto que agradecer Agradeço a Deus o milagre de viver Agradeço por eu existir Agradeço também por você Agradeço pela luz que brilha Agradeço pelo amanhecer Agradeço pela natureza Agradeço pelos animais Agradeço pelo teu amor Eu agradeço pela tua paz Obrigado, obrigado Eu tenho tanto que agradecer Obrigado, muito obrigado Agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Eu agradeço a você Obrigado, obrigado Eu tenho tanto que agradecer Obrigado, muito obrigado Obrigado, agradeço a Deus E agradeço a você Agradeço pela melodia Agradeço por essa canção Que é tão pura Que é tão pura como a criança E eu canto Como oração Obrigado, obrigado Obrigado, eu tenho tanto que agradecer Obrigado, muito obrigado Agradeço a Deus Eu agradeço a você Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Eu tenho tanto que agradecer Obrigado, muito obrigado Agradeço a Deus Eu agradeço a você Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Agradeço a Deus Eu agradeço a você Obrigado, muito obrigado